Look, music, Mirella É Mirella e Look, music Dá espaço pra eu passar Pra eu começar a rebolar Mas tu só pode olhar Sem querer vir me abusar Porque o corpo é meu Quem manda nele sou eu Então pega a receita Que agora eu vou te ensinar Eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar E nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar E nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Só não vale se apegar E nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar E só não pode se apegar E nem se apaixonar Tchau, baby É mais uma, tá? Look, music, vai, 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 vai Dá espaço pra eu passar, pra eu começar a rebolar Mas tu só pode olhar, sem querer vir me abusar Porque o corpo é meu, quem manda nele sou eu Então pega a receita que agora eu vou te ensinar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar e nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar e nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar e nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não vale se apegar e nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar e nem se apaixonar Tchau, bebê É mais uma, tá? Look Music, vai, 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 vai E se liga aí, galerinha do YouTube Se você quer contratar a C. Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo